o pessoal é aqui tá já os as madeiras e descartes que eu acabei selecionando né essa aqui tava na primeira e já fiz o corte tá vendo corte foi pegado naquele montoeiro de entulho de madeira e lixo de demolição e aqui eu peguei outros materiais na rua só se foi pegar na rua achei esse cara de baçura velho quem tava jogado e aqui tem uma correia talvez eu vou usar ela ou se eu não encontrar que eu quero vou ter que usar ela mesmo essa correia aqui então no próximo vídeo vou ensinar vocês já vai estar na outra etapa da escultura e mais pra frente durante o processo vocês vão entendendo vocês vão entender o título e que criatura eu fiz com esses pedaços de madeira eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal para me dar uma grande força tá bom um grande abraço eu sou o Romário Batista sou artista visual vocês vão se inscrevam no canal para você e aí vocês